E aí gente, tudo bem com o Luleios e Tô Bom? Hoje estamos aqui com uma ovelha ali, fazendo alguma coisa com o Adalberto Adalberto é o nome dele? Esqueci o teu nome, mano Alberto, Adalberto, onde que eu tirei isso? Morre, né? Eu não tô de papo com o bicho hoje não Mano, eu tô estressado, velho, tô estressado, juro pra vocês Sabe a minha Bob Spawner? Eu decidi que eu ia levar uns trilhos pra lá Pra eu conseguir pegar, né? Pra eu ir pra lá mais rápido Mas eu... eu fiz as contas erradas, né? É porque o Minecraft Pocket Edition ainda não tem coordenadas, né, velho? Não que eu saiba, né? Pelo menos eu acho que não tem Na real nem tem, na real Na real, na real, tô falando muito na real Ó, meu novo meme agora da internet Mas então, eu tô... eu tô abismado, mano Porque agora... agora eu tô nessa, velho De tipo... eu fiz um buraco, fui até lá E depois aí eu voltei, vocês vão ver, vocês vão entender agora Bom, eu tô tirando essas coisas aqui Porque eu não tô... não tô querendo que eles fiquem no meu inventário Eu tenho que fazer algumas coisas aqui também Isso daqui vai ficar aqui, isso daqui aqui E ok Bom, é o seguinte, deixa eu dormir aqui na real Deixa eu aumentar a dificuldade Mas deixa eu dormir ao mesmo tempo Que eu fiz lá o cantinho dos inscritos Tá bem mais bonito, tá uma coisinha bem mais da hora Mas é o seguinte, olha só Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu mostrar o que que eu fiz, né? Dá licença, Adalberto Deixa eu pegar essas carnes aqui E... olha só Ah... bem aqui Realmente tá certinho Tá bem no lugar certo O buraquinho da onde que a gente deveria ir Para o... o lugar lá Pera aí, esse creeper vai vir aqui, mano Esse creeper vai, esse creeper vai, mano Dá licença Dá licença, obrigado É o seguinte, olha só Aqui, indo reto Eu cavei muito lá pra baixo Tipo, muito, muito mesmo E eu pensei que ia dar certinho Lá na nossa Malp Spawner Só que não deu Eu fiz as contas erradas Ah... de alguma maneira Eu fiz as contas erradas Então deixa eu ver aqui Eu vou junto com vocês agora Batendo assim no chão mesmo, mano Porque eu quero ver Pera aí, cadê minha bota? Ué, parece que eu não tô andando rápido Ah... eu vou... vou reto aqui, galera Porque eu quero ver se está no lugar... Ah... eu entendi agora Por que não tá no lugar certo Agora que eu entendi, mano Não é porque... Nossa, mano Eu sou muito burro, velho Nossa, mano Pera aí, vou explicar pra vocês É o seguinte Aqui na frente Tem a nossa Malp Spawner Que eu subi, né Eu cavei pra cima Pra encontrar o lugar Onde que a gente deveria começar a fazer os trilhos Né, num lugar reto submerso E ela começa aqui Então deixa eu fazer o seguinte Deixa eu descer aqui, galera E eu vou mostrar pra vocês Que a linha que eu deveria ter feito Olha só Eu fui... eu fui nessa direção, mano Nessa direção aqui Dois blocos de lado, mano Mas na real eu deveria... Ah, velho Não sei se vocês vão me entender, mano Mas é muita burrice, velho Que eu fiz Nossa, mano Nossa, velho E o pior é que eu andei muito, velho Eu andei muito, mano Eu andei, tipo, muito Vocês não estão ligados, velho Bom, eu vou andar aqui Bastante até E depois eu vou dar uma viradinha Vai ser o seguinte Eu vou virar aqui Mano, que tanto grave Porque eu cavei aqui também Mano, eu fiquei com muita raiva Desses graves Bom, vou quebrar dois aqui desse lado É dois? Putz, eu nem me lembro Mas é dois, velho Nossa, cenoura, mano Eu tô muito bugado Agora gravando Eu entendi a burrada que eu fiz, galera Olha, gente Eu acabei me perdendo aqui, velho E... Eu me perdi, velho Eu me... Ah, eu tô muito ferrado, velho Pra conseguir fazer isso daqui direito, mano Eu vou ter que cavar os buracos novamente, velho Eu caí aqui, tipo Mano, já era, velho Já era, mano Ah, que burrice, velho Eu tô me sentindo muito burro Bom, eu vou fazer o seguinte, então Eu vou pegar aqui Eu vou cavar Vou indo cavando pra cima mesmo E vou ver aonde que eu vou sair Depois eu só vejo o buraco que eu devo cair normalzinho Não sei se vocês me entenderam Nem eu tô me entendendo, na real É, eu encontrei, galera Que incrível, velho Eu encontrei, tipo A minha escada Nossa senhora Não tá nem no começo, velho Nossa, mano Que loucura, velho O que que eu tô fazendo, né, mano Bom, eu vou deixar assim Eu vou resolver quando Eu estiver offline, né, mano Porque vai ser mais fácil Bom, deixa eu mostrar agora O cantinho dos inscritos pra vocês O bom é que eu já peguei uma lã Que hoje mesmo eu já vou colocar Um novo inscrito Aqui no final do vídeo Ok, galera Pode ser você, mano E como você pode aparecer aqui no vídeo, galera É simplesmente comentando o número do seu like Então tu tem que dar like E falar o número do seu like Tu não vai chegar e falar Nossa, é o like 3 mil Esse daqui foi um inscrito que Que me mostrou lá no Twitter Seu jeito aqui Eu gostei pra caramba Mas é o seguinte Eu preciso de muita vaca Pra fazer isso aqui Né, tipo Muita vaca mesmo É, é, é Muita, muita vaca E eu não tenho tanta vaca não Eu só tenho duas vaquinhas E olha lá Ainda tá bebê a vaca, né, mano Provavelmente ela ainda tá bebê Deixa eu ver Tá bebezinha ainda, mano Putz, velho O pior é que eu tenho que achar Um lugar que tenha vaca, mano Tipo, bastante vaca, velho Esse daqui ainda vai continuar aqui, né, velho E o ruim, mano É que Não tem outro animal Que drope É É É É É É Couro, né, velho Infelizmente não tem, mano Então O porco deveria dropar couro, hein, mano Só acho Só acho que deveria dropar couro, mano Esses porcos Ah, galera Queria falar pra vocês também Que saiu uma nova série aí no canal Que é chamada 30 dias com leak Que é esse novo mob aí Psicodélico aí da vida No Minecraft, galera Então pra quem não viu Tá aí no canal É 30 dias com leak Provavelmente vai ter uma playlist também Da série Vão ser 30 dias realmente com esse cara Pra ver se eu acho ele Se eu encontro a cruz dele E eu acho que vai ser um negócio bacana Junto com vocês Eu espero que vocês apoiem o vídeo lá Tanto quanto essa série Ok Essa série não vai acabar Só vai continuar junto com a do leak E bom Eu nunca vim por aqui E... Por causa dos chanke, né Por causa dos erros dos chanke Mas eu adoraria Achar Uma vila, velho Eu adoraria Tem coelho aqui Mas vila Aqui provavelmente não vai ter, né Nesse bioma eu acho que não tem vila Opa Houve um barulho Mas, mano É sério Esses bugs aqui de chanke, velho Tá me incomodando muito Vocês não tem ideia Me incomoda muito, velho Muito, muito, muito Olha isso, mano É muito feio esses bugs de chanke, velho Nossa, que... Que lugar psicodélico da vida, velho Meu berg do céu Olha isso Tá... O meu mundo tá muito feio, né, gente Mas eu não entendo o porquê, velho Eu realmente Não consigo entender O porquê O meu mundo é tão bugado assim Todas as vezes que eu vou criar uma série No Minecraft Pocket Edition, mano Eu não entendo, velho Juro pra vocês Olha isso, mano Que bugado essas chanke Que... Que preula a vida é essa daqui, né, mano Eu tenho ódio disso aqui, mano Eu não consigo jogar Eu não... Eu não acho mais bonito o meu mundo, velho Como eu achava antigamente, gente Agora é só mar, velho Provavelmente eu não vou encontrar Nenhuma vila nessa nossa série, mano Ou será que eu vou? Não sei Talvez um dia eu acabe encontrando Ó, tem porcos ali Mas não tem vaca que eu tô querendo, né, velho Deixa eu ver se eu tenho madeira aqui Pra gente voltar de barco A gente não tem, então A gente vai aqui por cima E é o seguinte, galera Tipo Eu tô tentando fazer a nossa farm de vaca ali Pra que eu possa colocar todos os nomes dos inscritos Todos não, né De todos o pessoal que Comentar aí nos vídeos Falar o número do like, né Porque vai funcionar assim Pra vocês aparecerem aqui Bom, olha Olha que cachoeira bacana, mano Eu já passei por aqui Mas achei esse lugar muito bonito, velho Deixa eu passar por aqui Esse daqui já não Esse daqui já é um negócio Minha cocô, né, velho A licença, dona aranha Tudo bem contigo? Ah, eu queria ver o que é aquilo lá, velho Olha só Teve um dia que a gente passou por aqui E a gente não viu O que que era Esse lugar brilhante ali, velho Vamos lá ver Provavelmente eu vou acabar morrendo De De Afogado Provavelmente não Eu tenho quase certeza Que eu vou acabar morrendo afogado, velho Mas tudo bem Vamos descer aqui, velho Esse daqui foi o meu WhatsApp Tocando Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Ah, tem isso daqui, ó Qualquer coisa eu coloco embaixo E eu vou conseguir respirar Em algum lugar aqui Deixa eu ver Vamos um pouquinho mais pra baixo Aqui, ó Deixa eu colocar ele aqui, ó, mano E agora eu vou Respirar aqui Beleza Perfeito Vamos aqui Olha só É mais uma mina abandonada, velho Que incrível, mano Eu acho que aqui a gente ainda não passou Eita Priula Mandioca da vida, mano Peraí Vamos tirar essa água daqui Que eu não tô querendo muito essa água aqui Não, velho Me dá licença Obrigado, água Beleza Vamos ver se a gente acha algum carrinho aqui Nossa Que Isso daqui é a mina Essa daqui é a mina abandonada Beleza Achei Achei boa Achei muito boa essa mina abandonada Adorei Parabéns a todos os envolvidos Eu vou tentar subir agora, mano O que vai ser bem difícil A gente Tentar subir Porque a gente vai morrer De sufocado, né Tenho quase certeza Que a gente vai morrer sufocado A gente vai Gera A gente vai Gera Ok Morri Não, não morri Beleza Tamo perfeito aqui Vamos voltar lá pra casa, galera Porque é o seguinte Tá começando a anoitecer aqui, mano E o pessoal tá começando a me chamar lá no WhatsApp Bicho Deixa eu tirar o Wi-Fi aqui do celular, mano Como é que funciona assim, mano A gente tá gravando A gente não quer barulho, né Bom Vamos lá pra casa Porque a gente não achou vaca E o nosso mundo parece que tá corrompido, né Velho Infelizmente Acontece essas coisas aqui na nossa série É a segunda vez que isso acontece O pessoal fala muito Que é porque Eu usei emulador no PC, né Pra emular o... O celular, né O Minecraft Pocket Edition E eu... Opa, vaca Achei Droga Não tem o negócio Pera Ah, eu tenho isso aqui Perfeito A sorte que eu trouxe... Ah Que isso O que que tá dando? Eu não tô conseguindo pôr nela, gente Ah Que bug é esse? Pera aí Vou dropar e vou colocar de novo, né Mano Porque eu não tô entendendo, velho Que bug é esse? Aí Achei Vaquinha Pera aí, então Dani, se caguei, tá, mano Tu vai morrer Nossa, peguei cinco, velho Perfeito, mano Cinco negocinho daquele ali Já é ótimo Dá licença A licença que eu tô passando Eu não tô querendo ver Nem ver a aranha ali, mano Eu só tô querendo ir dormir A bicha tá vindo atrás de mim, né Tá vindo Tá vindo porque ela gosta, né, mano Nosso bebê ainda não cresceu ali Porque eu tô esperando ele crescer Pra eu fecundar com a própria mãe ali Mano O que é errado, mas tudo bem A gente faz essas coisas no mundo, né, mano Que isso, mano Bom Eu vou dormir aqui E eu já vou lá Na verdade Eu vou fazer aqui Mais quadro E eu vou pegar mais madeira Aqui em cima Aqui em cima Deixa eu pegar mais madeira aqui Na real Aqui, aqui Beleza Pensei que eu não tinha, né Bom Deixa eu fazer Stick aqui, galera Porque a gente vai precisar Pra fazer mais esses quadros aqui Olha só Dá de fazer mais três quadros Perfeito, mano A gente tem cinco quadros aqui E agora Eu já tenho uma lã Bom Eu vou ver aqui O nome do inscrito agora, galera Vou colocar essa lã aqui E a gente vai colocar o nome Vamos procurar O número 777 O like 777 Vamos ver se tem aqui No nosso último vídeo Ah Vamos ver aqui Like 777, mano Senhorita Kawai Que bonitinho o nome dela Deixa eu colocar aqui Vamos colocar aqui Vamos tirar aqui Senhorita Kawai Kawai Ou sei lá Acho que é Kawai Bom Vamos pegar aqui Perfeito E agora a gente vai colocar lá Ela é uma menina Então a gente vai pôr Ah Ah não Nem precisava de frame, né, mano Já tem uma lá Mas é sempre bom Bom Vamos colocar ela junto do lado aqui do Thiago Vamos deixar aquele creeper ali Não, você vê que eu vou Acho que eu vou matar ele sim, mano Porque ele tá bem perturbado das ideias, mano Só acho que ele morreu ali Bom Vamos colocar a senhorita Kawaii aqui E bom, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Não se esqueça Avalir o vídeo do Esse vídeo Deixando seu like Um comentário E um favorito também, galera Se você quer aparecer nesse vídeo aqui Deixe seu like E comente o número dele Ok, galera Aí nos comentários É isso Falou Tchau Tchau Tchau